Serotonina versus cortisol. Muita gente exagera na preocupação com a alimentação. PH da água, sem lactose, sem glúten, sem açúcar e muito mais. Entretanto, esquecem de se preocupar com as emoções. O doutor Juan Itzig estudou as características de alguns longevos, aquele pessoal que vive bastante, principalmente os saudáveis, e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam o organismo, explica. As condutas S, serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina. Enquanto as condutas R, ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. As condutas S, geram atitudes A, ânimo, amor, apreço, amizade, alegria, aceitação, aproximação. As condutas R, pelo contrário, geram atitudes D, depressão, dor, despeito, desânimo, desespero, desolação. Eu sou Roberto Barreto Locutor e cheguei à mesma conclusão que você. Aprendendo esse alfabeto emocional, vamos viver mais tempo e melhor, porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para viver muitos anos de forma saudável. Então desejo que você que está me ouvindo tenha uma excelente vida, plena de serotonina. E não se esqueça, isso vale a pena.